Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a tal mineira Filha de angola, de quebra e nadou, não sou brincadeira Canto pelos sete cantos, não temos quebrantos, porque eu sou guerreira Dentro do chão eu nasci, me criei em mim como eu te, ninguém vai trocar A minha bandeira, oh, dentro do chão eu nasci Me criei em mim como eu te, ninguém vai cortar A minha bandeira Olha que eu sou a tal mineiro, falo, 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 alço, 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 alço Recollo de dentro, rolo, pimbalo, limpo, saragatã Também eu de lá, eu também, eu desci, bando, olhei o meu samba, bala O samba não vem com a palácia, vai se limpar, pra quem eu sou fã Eu sono pela noite inteira, até amanhã de manhã Sou a baiana guerreira, filha de outro coração Se vocês querem saber que eu sou, eu sou a da primeira Filha de Andorra, de quebra e nadou, não sou de brincadeira Filha de Andorra, de quebra e nadou, não sou de brincadeira Dentro do samba eu nasci, pedi em mim como eu te, ninguém vai cortar A nossa bandeira Dentro do samba eu nasci, pedi em mim como eu te, ninguém vai cortar A nossa bandeira Olhei se eu dozen, mas o pai, o paluxo, o paluxo, o salão, do samba ���ão, recola, o que dreito, que roda, o palo e minholas Dos pal II 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 III 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 II II III 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 No samba não tem canalache, vai de cima e baixo pra quem é do pão Eu chamo pela noite inteira, até amanhã te vai dar Sou a mineira guerreira, filha de Ogul, Goiançã Filha de Ogul, Goiançã Filha de Ogul, Goiançã Epa, eu ia, ó, até suei, hein? Foi pra ti essa